Bom pessoal, hoje estamos de volta com mais um vídeo e hoje, é pá, já há bastante tempo que eu não utilizava o microfone de la Pella, vocês conseguem ver daí, e estou aqui numa posição do que era, mas não há muita hipótese porque eu quero mostrar a vocês o ecrã, quero mostrar a vocês o telefone e espelhar o telefone no ecrã, que é isso que nos traz aqui hoje, ou seja, uma das perguntas que me fazem Roberto, como é que eu consigo passar cenas do meu telefone, imagens e espelhar o meu telefone para uma TV? Screencast, Miracast, Chromecast, chamem-lhe o que vocês quiserem, utilizando aqui hoje uma caixa Android para esse efeito, que é uma das coisas que eu utilizo já há bastante tempo mesmo e hoje vou partilhar aqui esta dicasinha muito rápida com vocês. Uma outra dica muito interessante é vocês visitarem o site a forprint.pt, onde vão encontrar tintedos e toners a preços espetaculares, com qualidade muito boa e suporte a forprint.pt, mas vão lá só apenas quando precisarem, e se não precisarem agora, então guardem essa morada e depois logo vão. Avançando então para este vídeo, eu vou utilizar aqui um telefone Android e vou utilizar também o meu iPhone, neste momento está a ser utilizado para gravar o som, porque o som das máquinas, vocês já sabem como é que é, e estava eu aqui a dizer que isto poderá ser muito útil e no meu caso é muitas vezes, quando quero mostrar, por exemplo, fotografias, uma fotografia ou um conjunto de fotografias, ao invés de estar a entregar o telefone para as mãos das pessoas, consigo fazer o screencast ou o miracast, ou aquilo que vocês quiserem chamar, o espelhar das fotografias para o ecrã. Mas se eu quiser também partilhar o ecrã completo, também o posso fazer e aqui vou mostrar essas duas hipóteses. Bom, para começar, tenho aqui uma caixa Android, neste caso é Minix, o Nova H, se pesquisarem no canal vão encontrar, mas está a correr Android TV OS, como vocês estão aí a ver. E para aqueles que chegaram aqui de paraquedas e não estão familiarizados com os nomes, já vou tentar deixar as listas de reprodução, alguns aqui para cima, para que vocês possam ver os vídeos que nós já fizemos no passado, análise às caixas, guia de compras, uma série de situações. Bom, estamos a correr, mas isto para dizer o quê? Que não é necessário que seja Android TV OS, qualquer caixa Android, com Android pur, ou outra coisa qualquer, se bem que eu não conheço mais nenhuma versão de Android para caixas, mas pronto, fica aqui a ideia que podemos utilizar em qualquer uma. Em relação às aplicações, eu utilizo já há alguns anos uma que é o AirPin Pro, que é uma aplicação paga, e eu durante muitos anos mesmo aconselhei esta aplicação, sem ter qualquer tipo de afiliação com as pessoas que desenvolveram, mas porque era uma aplicação que me garantia qualidade. Depois, passado algum tempo, apareceu a AirScreen, que é gratuita e é essa que eu hoje costumo aconselhar à malta. Existe uma opção paga desta aplicação, que é simplesmente para remover os anúncios que aparecem de vez em quando, mas eu consigo viver com esses anúncios e vocês já vão ver que eles daqui a bocado aparecem aqui quando estivermos a utilizar ou a fechar a aplicação para ser mais correta. Bom, depois de escolher qual a aplicação que vamos utilizar, que neste caso vai ser a AirScreen, então basta ir à Play Store e vai ser encontrada facilmente tanto no Android TV OS como no Android puro. Vocês instalam esta aplicação na caixa Android que vocês têm e depois, a partir daí, já está, está feito. Qualquer telemóvel consegue transmitir a imagem para lá. Eu vou abrir primeiro aqui este Android, que é um Mi 6. Dependendo do telefone que vocês têm, poderá haver aqui uma maltraçãozinha na forma como a gente chega lá, mas neste caso em particular, se eu quiser espelhar em primeiro lugar tudo aquilo que tenho no telemóvel, basta-me ir aqui às definições, vou mais e vou aqui onde diz Wireless Display. Atenção que alguns de vocês podem encontrar Screencast ou Miracast, a coisa vai ser a mesma. Se eu carregar aqui em Wireless Display, ele vai-me dar aqui uma lista de dispositivos que estão a correr este, digamos assim, este receptor. Tenho aqui uma no quarto lá em cima e neste momento a que me entraça é esta, que é a Neo U9H, que eu vou carregar e o que é que ele vai fazer? Vai transmitir para ali. Aliás, vocês já estão a ver que está a transmitir a imagem para ali e era por isso que eu queria estar aqui nesta cena com esta posição esquisita, mas para mostrar a vocês. Então agora o que é que eu posso fazer? Posso sair e andar aqui a brincar com o telefone e mostrar isto à malta. Olha, estão a ver, não sei o que, não sei o que, e mostrar as fotografias, etc, etc. Portanto, esta é uma das opções. Agora, vamos ver uma outra opção. Eu vou sair daqui, vou através ao mais, Wireless Display, que vocês estão a ver aí, e vou dizer que quero desconectar. E agora o que é que a gente vai ver? Em princípio vamos ver aqui um bocadinho de publicidade, isto é, qualquer... Não, por acaso eu vou tentar aparecer, mas às vezes aparece, é naquele momento quando a gente para que aparecem às vezes umas publicidades. Outra situação interessante é, imagine que eu não quero partilhar o telefone com ninguém, quero apenas partilhar uma aplicação. E aqui vou usar o YouTube como exemplo, se eu abrir aqui o YouTube, uma situação qualquer, um vídeo qualquer. Pronto, já tive que baixar aqui o volume por causa dos direitos de autor, não quero levar nenhuma castanhada. Mas isto para dizer, ok, já tenho o vídeo a correr, e imagine que eu não quero mostrar o telemóvel todo, como estou indo agora, quero apenas mostrar um vídeo do YouTube, dizer assim, olha, queres ver uma cena fixa, ou não sei o quê, não sei o quê. Então, vais aqui, carregas neste símbolozinho que é do screencast, e ele diz, cast to, e eu vou escolher aqui esta máquina, que é a que se chama Neu 9H, e carregar em cast. O que é que acontece? Ele vai se ligar ali e vai fazer o screencast, digamos assim, e em vez de estar eu sozinho feito estúpido a ver no telemóvel, a malta que está, baixar mais uma vez o volume, porque agora estava a sair ali das colunas que eu tenho ligadas ao monitor, em vez de estar a mostrar o telemóvel a alguém, etc, etc, então está ali na televisão, neste caso o monitor, a malta toda a ver. Pronto, e depois para desligar, para voltar à emissão normal da televisão, quer que seja que vocês estavam a ver antes, basta carregar aqui novamente na opção e stop casting, e ele vai desligar o casting, e vamos ver se aparece agora alguma publicidade ali. Por acaso estou a admirar de não ter aparecido ainda nenhuma. Não apareceu, impecável. Agora, para aqueles que têm iPhone como eu, podem fazer exatamente a mesma situação. Eu, por exemplo, já tenho aqui aberto, podem espelhar o telefone todo, que eu já mostrei aqui uma série de vezes, ou então podem carregar num dos vídeos e fazer a mesma situação, que é carregar para conectar, ou para fazer cast, a um dispositivo. Neste caso, vamos espelhar ali aquela caixa Android, e estamos a ver aqui um telefone iOS, um iPhone, a trabalhar com uma caixa Android sem stress nenhum. A única coisa que precisa... E tive de desligar o som novamente, mas só para vocês verem que funciona tanto em Android como em iPhone. E agora, se quiser parar, basta carregar novamente, e carregar aqui no disconnect, e ele vai desconectar, e eu continuo a minha vidinha. Já agora, eu posso transmitir o vídeo para lá, agora que apareceu ali publicidade. Eu posso estar a transmitir o vídeo para lá, e estar a fazer outra situação qualquer no meu telemóvel. Imagina que eu diga assim, olha, moços, vocês querem ver um vídeo engraçado? Está aqui. E depois, entretanto, sai, o vídeo fica a tocar na televisão, fica a rodar na televisão através do telemóvel, mas aí depois posso ver os e-mentes, posso ver uma situação qualquer, e a malta está lá entretida. Isto é uma boa dica para aqueles que querem, às vezes, mostrar um vídeo aos miúdos, por exemplo, um desenho animado que está no YouTube, sem até que lhes dê os telefones para a mão. E antes de fechar, só para vocês verem, em termos de publicidade, quando aparece, basta clicar aqui no comando do The Box, e basta me ir, por exemplo, para o Home Page, e acabou. É a única desvantagem da versão gratuita. Meus amigos, vou calar a dica de hoje, ou aquilo que vocês lhe queiram chamar, é esta. Espero que tenha sido útil de alguma forma, se assim foi, não se esqueçam daquele thumbs up, meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, a gente vê-se no próximo.